As fronteiras do Brasil vão receber reforço na segurança. Foi assinado hoje um termo de cooperação entre a União e 11 estados. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras. 37 milhões de reais vão ser investidos em projetos como monitoramento eletrônico, compra de equipamentos e modernização das polícias. A adesão ao plano vai possibilitar a participação conjunta de União e Estados na construção de políticas uniformes e integradas e fortalecer a segurança pública nas regiões de fronteira. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça já começou a análise dos projetos apresentados pelos estados. Desde situações de monitoramento eletrônico das fronteiras a outras situações de favorecimento das nossas polícias num plano institucional, num plano de ação funcional. O que eu quero, e também de equipamentos que podem ser fornecidos, o que eu quero apenas observar é que não será em momento algum remessa de recursos feita de forma aleatória. Tudo exigirá um plano, objetivos muito bem postos, que serão acompanhados pelo Ministério da Justiça ao longo dessa execução. Participam do plano Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o Ministério da Justiça, essa parceria entre estados e União beneficia não só o Brasil e os estados fronteiriços, mas também as nações vizinhas. Eu tenho tido contato com, acredito, praticamente os ministros da Justiça do interior, da maior parte dos países, ou de todos os países que fazem fronteira com o Brasil, e a resposta tem sido muito positiva. Recentemente, inclusive, estive presente em uma reunião com os ministros do interior, do Mercosul, e tivemos importantes pactuações, inclusive uma proposta de reunião conjunta para afinarmos um pouco mais as nossas ações na tríplice fronteira. Portanto, uma reunião entre os ministros do Brasil, a ministra da Segurança da Argentina e o ministro do interior do Paraguai. O ministro da Justiça também anunciou que, para dar apoio à segurança nas fronteiras, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a contratação de 1.500 pessoas para a Polícia Rodoviária Federal e 1.200 para a Polícia Federal. Os concursos ainda não têm data marcada.